Ei, mano, bora jogar manhã aqui na área. A gente vai jogar, mano, a gente bate. Ei, quem é aquela gata ali, mano? Ei, ela é nova na área, mano. Bota o ferro e chega logo nela lá. Vou enquadrar, eu. Oi? Oi. Você é nova aqui na área? Não. Ei, maninha, vai para a casa, tu é doida, hein? Ei, mano, por que eu estou parada com a minha gata aí? Não, mano, você tem que ver melhor. Você tem que ver o quê, meu? Não, mano. Vamos! Não, mano, por que eu estou parada com a minha gata?